A Receita da Vida Texto da equipe de redação do Capo Em uma roda de conversa saudável e animada, eis que surge o seguinte tema Quando melhoramos nossos pensamentos, melhoramos o grupo de pessoas que se aproximam de nós Após as narrativas dos exemplos que cada um trouxe Todos foram unânimes em concluir como a vida emociona e impressiona ao aplicar uma de suas leis Se estamos animados, nosso dia tende a ficar leve, alegre, produtivo Temos mais disposição para tudo, maior facilidade em relevar os problemas Ou sermos mais práticos e racionais, indo direto ao ponto para sua resolução E atraímos maior número de pessoas gentis Se estamos desanimados ou irritadiços, nosso dia tende a ser pesado Repleto de reclamação, impaciência, impulsividade, cansaço, ansiedade, preocupações Qualquer mínimo problema já se transforma em um grande Pois estamos afastados da nossa essência e perdemos o olhar equilibrado sobre tudo Inclusive podendo causar e sofrer acidentes com mais facilidade Que possamos estar atentos ao momento em que produzimos um pensamento elevado Inclusive após uma leitura edificante ou uma prece do coração Nessas horas podemos perceber que aumentamos a confiança em nós mesmos Ganhamos um gás e a vida tem mais cor e nosso ânimo mais propósitos Com fé e esperança renovadas Se a vida já nos ensinou a receita Que tal prepararmos com carinho nosso dia Para termos ótimas probabilidades Probabilidades de um dia excelente a todos nós? A CIDADE NO BRASIL Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas Pedro Negri